Música Programa da Jo está de volta aqui na tela da TV5 Band. Eu tenho uma informação no mínimo curiosa e que tem tudo a ver com a nossa próxima atração. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, o Acre é o estado com a maior taxa de casamentos do país. Acredite, o povo aqui gosta de casar mesmo. E por falar nisso, o programa da Jo marcou presença no enlace matrimonial dos amigos Andressa Ribeiro e Samuel Lira, registrando os melhores momentos para curtirmos juntinhos. Olha, a cerimônia foi realmente emocionante. Música 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 Vestindo a Anabela Noivas. Elegância e glamour da minha amiga Sarita Prestes, Andressa, belíssima ao lado do Samuel, agora maridão que chique. Agora sim, né? Agora é maridão. Oficializou. Oficializei, agora está tudo certo. Como é que vocês se conheceram, Samuel? Bem, a nossa história, ela começou na escola, no Colégio Meta, mas ela foi estudar fora, fazer o curso de fisioterapeuta em Manaus. Primeiro ano de férias, retornando a Rio Branco, a gente começou a namorar para valer. E isso já tem quanto tempo? Já, depois que a gente começou a namorar para valer, já está com sete anos já. Ai, que legal, muito tempo, muito história. Já, mais de dez. Muito bem. A Andressa é fisioterapeuta e você, Samuel? Sou administrador. A festa está belíssima, com alguns parceiros que também são parceiros do programa da Jô, a Ana Ferreira Decoração. A minha querida amiga, Lina Graziella, da Lodo Cerimonial. Só gente boa, né? Ah, é só a gente escolheu os melhores, né? Os melhores, os VIPs, aqui com a gente. Muito bem. Qual a qualidade que você mais admira aqui no Samuel? Ah, o Samuel tem várias qualidades, né? Numerar um é difícil, mas o companheirismo e a verdade dele é o que me encanta. Muito bem. Mais uma declaração de amor para ela? É, eu sou muito grato por ter você ao meu lado e não tenho dúvida que você pode contar comigo nas horas difíceis e nas melhores horas que a gente passar juntos. Eu estou sempre com você. Será que vai ser a lua de mel? Daqui a gente vai para o Guapindai Hotel, mas vamos para o Nordeste. Muito bem. A gente quer desejar sucessos, saúde, vida longa para vocês. Muitas felicidades, Andressa. Obrigada, a gente agradece a presença de vocês e é curtir a festa. Vamos lá. Beijinho, beijinho oficial. Os pais da noiva se emocionaram muito. Estou aqui com o Antônio José, a Helena, a Andreana e o Anderson, que vão aqui me contar dessa emoção. Você disse que foi única, né? Eu pensei que já tinha passado por todas as emoções. Formatura, 15 anos. Eu achei que já tinha acabado. Mas aí chega o casamento e a gente casar, primogênita. É uma emoção assim sem tamanho. Antônio José, e aí como é que foi a emoção do papai? Foi muito grande. Sinceramente, quando eu cheguei no meio da igreja, faltou terra. Aí eu diminui o passo um pouquinho, consegui respirar profundamente, aí consegui andar o restante. Pensei até que não ia conseguir. É muito pesado. Manda um alôzinho lá, vai. Oi, parabéns. Que bom. E aí, Andreana, parabéns para a irmã, né? Parabéns, irmã. Desejo tudo de bom para vocês. Vocês fazem um casal perfeito e amo demais vocês. A Josi e o Chico vão representar os padrinhos dos noivos, agora casados, né? Foi uma emoção especial. É, agora, como eu falei para ela, né? Uma nova etapa, uma nova fase da vida, né? Os dois agora é uma só carne, né? Um só corpo. E desejar tudo de bom para eles. Vai lá, Chico, você também. Ah, o casamento foi muito lindo. A cerimônia foi excelente, foi bonito, muito bonito. Vamos conversar agora com os pais do noivo, Lira e a Regina. Regina também se emocionou muito? Muito, bastante. É? E fala do filhão, filho único? Não, eu tenho uma moça também, um casal. Samuel é um filho muito especial, ótimo filho. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo marido. Pois é, você já tem um relacionamento bem sério deles já há algum tempo, não é isso, Lira? Vocês acompanharam toda essa trajetória? É verdade, é a consolidação de uma relação já há praticamente sete anos, né? E a gente torce, abençoamos que vai ser um casamento de sucesso. Música Hora de curtir o quadro Simples Assim com Lina Graziella, sempre antenada e com dicas muito bacanas. Ok! Olá, boa noite. Quadro Simples Assim, edição 2012, no programa da Jô. Hoje, vamos falar sobre o chá de lingerie. E pra gente conversar sobre esse assunto, nada melhor do que participar da badalada inauguração da loja Rendas e Fricotes. O assunto hoje é bem interessante. Estou aqui com Noeli Frunhalf, a proprietária da Rendas Inferno. Fricotes, a loja de lingerie, que está sendo inaugurada hoje. Tudo bem, querida? Tudo bem, prazer em recebê-los. Obrigada. Qual é a ideia desse espaço, da sua loja? Explica pra mulherada. Olha, a ideia foi colocar a loja na minha casa, pra ter mais comodidade das minhas clientes, para que eu possa atendê-las mesmo fora do horário de expediente, que com essa correria do dia a dia, às vezes as pessoas não têm tempo de poder vir à loja. Música Normalmente, o chá de lingerie acontece um mês antes do casamento. O local? A casa de uma madrinha, da noiva, um salão de festas, ou até mesmo em lojas de lingerie. As noivas mais animadinhas podem escolher um motel. Além desse seu atendimento especial, atendimento diferenciado, eu acho que a gente deve falar sobre o chá de lingerie, não é verdade? Isso. Então, esse espaço também eu estou abrindo, pra quem quiser fazer a lista de chá de lingerie, pode fazer comigo, com a renda de fricotes, e eu estarei oferecendo o meu espaço para que ela possa fazer aqui, num lugar neutro, onde ela pode ficar à vontade, para as amigas dela, porque eu ouço falar muito que as pessoas não têm espaço para fazer, ou porque às vezes fica inibido, fazendo a casa da família e tal. Então, aqui ela vai ter esse espaço neutro que ela pode fazer, contratar o buffet que ela quiser, o cerimonial que ela quiser, é livre, e é mais um leque para cerimonialistas poderem acrescentar essa opção para oferecer para a noiva. Músicas, comes e bebes devem ser escolhidos de acordo com a temática da festa. Você pode contratar alguns profissionais que vão fazer da noite inesquecível, como baruma, professoras de dança do ventre, de striptease, que irão garantir, no mínimo, momentos hilários. Também tem as lembrancinhas, calcinhas, pílulas do prazer, que fazem a festa das suas convidadas. Noeli, me fala, quais as peças que você acha imprescindíveis na gaveta de lingerie de uma noiva? Olha, primeiro é um conjuntinho de oncinha, uma camisola sensual, um conjuntinho de renda, um espartilho, um pretinho básico. Básico também. Seja qual for a forma escolhida de comemorar este evento, o importante é reunir as amigas para compartilhar mais um momento antes do grande dia. Fico por aqui, espero que vocês gostem das sugestões da loja Rendas e Fricotes. Aproveite as dicas, organize seu chá de lingerie. Eu sou Lina Graziella e este foi mais um quadro Simples Assim, aqui no programa da Ju. Até a próxima! Vai para a folia, não sabe o que usar? E se o objetivo for a federação do carnaval? Se você realmente quiser arrasar e ainda receber o título de a foliã mais fashion e estonteante da festa, a nossa dica é Patricinha Fashion. Invista nos extravagantes e mega estilosos Max Acessórios. Eles estão em alta mesmo. Incremente sua produção carnavalesca com eles. Tem mais, máscaras, arranjos de cabeça, lenços e perucas. Patricinha Fashion, uma loja mais fashion e antenada da cidade, tem tudo isso e muito mais. Divirta-se neste carnaval com Patricinha Fashion. É hora do nosso intervalo, rapidinho. Volto já já. Tchau! 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 Tchau, tchau.